Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas de hoje. E vamos até a cidade predileta dos cidadãos belo-horizontinos. Vamos até a cidade de Lagoa Santa, reconhecida por seu rico patrimônio natural, arqueológico, palenteológico, cultural, histórico e espeleológico também. Bem, essa matéria de hoje é muito interessante no roteiro de Minas, que destacará, além de outras coisas, as belezas da cidade de Lagoa Santa. O canto dos pássaros, o vento balançando as folhas das árvores e um espelho d'água que encanta. Essa é a Lagoa Central, um dos lugares preferidos de moradores e turistas em Lagoa Santa. A Praça Doutor Lund é o ponto de encontro de moradores. O nome é uma homenagem a Peter Lund, pai da paleontologia brasileira. Ele viveu na cidade por mais de quatro décadas e desenvolveu uma série de estudos. Aqui, ele encontrou fósseis de grandes animais, como a preguiça gigante e o tigre dentes de sabre, além de ossadas humanas. A ocupação da cidade começou em 1733, no entorno da Lagoa. Na época, suas águas ficaram conhecidas pelo seu poder de cura. Hoje, moradores e turistas aproveitam o local para fazer caminhadas, andar de bicicleta ou até praticar esportes náuticos, como o remo. É apaixonante, porque, você vê, eu bebi água daqui, eu já estou aqui há 15 anos, parece que eu sou daqui. Lagoa Santa está localizada em uma região de relevo cárstico, com notório patrimônio ambiental, arqueológico, paleontológico, espeleológico, histórico e cultural. Aqui, o relógio bate mais devagar. E, como disse Peter Lund, aqui sim é um bom lugar para se viver. Que beleza, Lagoa Santa! Você gostou? Quer morar lá ou quer ter um imóvel na cidade de Lagoa Santa? Então, a Marina Carvalho é especialista em negócios imobiliários e vai encontrar o imóvel que você deseja. A Marina Carvalho Imóveis é uma imobiliária do Grupo Morado Imóveis. Somos especialistas em negócios imobiliários. A gente já está no mercado há mais de 20 anos, trabalhando sempre com o melhor atendimento, agilidade, sem burocracia, na compra, venda e aluguel. Estamos de cara nova, toda repaginada, um ambiente mais moderno, amplo, para que você se sinta em casa. Também, a gente tem aplicativo, você que é proprietário, inquilino, está cansado daquela chatice de locação, a gente tem a solução para você. Um aplicativo na palma da mão para você controlar todo o seu contrato. Pensou em Lagoa Santa? Pensou em Marina Carvalho Imóveis? Acesse nosso site, marinacarvalhoimóveis.com.br e siga a gente no Instagram, Facebook, estamos em todas as mídias sociais. Estamos na melhor localização de Lagoa Santa, na Avenida Prefeito João Dyer, número 1099, no bairro Lundiceia, bem perto da rodoviária e do centro. Aguardamos a sua visita. Eu tenho certeza que temos aqui na imobiliária um imóvel para você chamar de seu. Muito bem, para escolher o imóvel, você já sabe aonde vai procurar, não é isso? Mas também é importante cuidar do seu carro. E o jogador de futebol, Denis, só leva o seu carro na Privilégio. Olha só a matéria conosco. Privilégio cuida da estética automotiva do seu carro, lanternagem e pintura, higienização e tratamento interno, tratamento de pintura, martelinho de ouro e muito mais. Tudo para o seu carro ficar impecável, do motor até o carpete. Privilégio Car Care. Tão apaixonados por carro quanto você. Também é cliente da Privilégio, o famoso jogador de futebol, o Denis, que brilhou no América Mineiro. E vai dar uma palavrinha aos telespectadores do roteiro de vindas da TV Bandeirantes. É, eu como morador de Lagoa Santa, né, e cliente aqui da Privilégio, estou muito satisfeito. Você já é surpreendido já na recepção com atendimento de qualidade. E a gente tem a certeza, né, de que o tratamento vai ser top. Estou muito satisfeito, não preciso ir para Belo Horizonte. Tenho todo o atendimento aqui VIP em Lagoa Santa e estou muito feliz. Ok, Denis, muito obrigado. Continue prestigiando a Privilégio, que você vai continuar bem servido, conforme você falou. Muito obrigado pela sua participação no roteiro de Minas. Muito obrigado, parabéns pelo programa. É um sucesso, né, e eu acho muito legal divulgar a nossa cidade e ter essa oportunidade para mim é uma honra. Muito obrigado. Bacana, né, viemos a Privilégio. Por coincidência, está aqui o Denis dando essa palavrinha com a gente. Felicidades e sucesso cada vez mais para você. Muito obrigado. Sucesso para vocês também. Bem, e em Lagoa Santa, quem tem o bicho de estimação, cachorro, gato, peixe ou cavalo, sabe aonde procurar. A Agripec tem de tudo. E agora o nosso roteiro de Minas está aqui na Agripec, o supermercado agropecuário. Nós vamos conversar com o Tales, que está à frente aqui do supermercado agropecuário, a Agripec, dotando a empresa aí de condições espetaculares, atendendo a toda a população de Lagoa Santa, bem como de toda a região. Bom dia, Tales. Bom dia, Barbosa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da empresa, recebendo vocês do programa Roteiro de Minas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. A Agripec é a empresa mais tradicional aqui da cidade de Lagoa Santa, desse ramo de agropecuária. A empresa foi fundada em 1974, durante esses anos, passando por mudanças. E na virada do ano agora, a gente fez uma reforma para melhorar as condições da empresa, para melhorar o atendimento, para melhorar a experiência do cliente aqui dentro da empresa. Nessa reforma, a loja está apresentando muitas novidades para a nossa clientela. Criamos um banitosa, um pet shop aqui na empresa, para atender os donos dos pets. A loja conta também com um agrônomo, que participa aqui com a gente, que ajuda na parte de receituário, e com veterinários também, que prestam serviço dentro da empresa e fora. Trabalhamos com, desde eucalipto tratado, a rações, a materiais pet, produtos de piscina, peixes ornamentais. A nossa farmácia veterinária é a farmácia mais completa da região, tem medicamentos de toda a natureza. Tive um professor muito bom, que foi o meu pai, e graças a Deus a gente tem conseguido dar continuidade no trabalho dele. A NPR já está em uma avenida de grande circulação aqui da cidade, acredito que seja a avenida mais importante aqui, que é a prefeita João Daya. E contamos também com um estacionamento muito amplo, que é essa comodidade, essa facilidade para chegar, para estacionar, sem contar também que estamos ao lado da rodoviária. Thales, quero agradecer muito a você, essa receptividade, desejar cada vez mais sucesso, seu pai, o Nelson, parabéns, e sucesso cada vez mais para você e para toda a sua equipe. Obrigado, fico muito satisfeito, obrigado pela oportunidade de ter vocês aqui com a gente. E na cidade de Lagoa Santa, com mais de 2 mil hectares, o Parque Estadual do Sumidouro protege uma infinidade de animais, plantas e mais de 80 cavidades. Veja a matéria conosco. Um dos atrativos turísticos de Lagoa Santa é o Parque Estadual do Sumidouro. Com 2 mil hectares, o parque abriga rica biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Nós estamos dentro do bioma cerrado, mas a gente tem vários tipos de vegetação dentro aqui do parque, né? A gente tem uma parte de cerrado, tem uma parte de mata seca, uma parte de floresta estacional semidesidual, né? Que é bem a cara da mata atlântica, né? O Parque do Sumidouro engloba dois municípios, Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Ele foi criado em 1980 como uma unidade de conservação de proteção integral. Isto quer dizer que aqui só são permitidas atividades de educação ambiental, conservação, pesquisa científica e visitação. A maioria da visitação nossa é de estudantes, de professores, né? É uma visitação mais científica. O que a nossa visitação espontânea também, ela é muito expressiva. Nós recebemos aí 30 mil visitantes por ano. 26% desses visitantes são os estudantes, né? De várias classes, de universitários ao primário, vamos dizer assim. O nome do parque é uma referência à Lagoa do Sumidouro, que possui um ponto de drenagem das águas típico dos terrenos calcários. É, nós estamos numa área cástica e a bacia de captação de água e de distribuição não é uma bacia clássica, assim, que você tem o rio principal, o lençol freático, não. Como é uma área muito cheia de cavidades, as águas dos córregos, as águas superficiais, elas em algum momento, elas vão entrar em uma fenda na rocha e vão ser armazenadas em alguma cavidade no interior, né, do relevo. A Lagoa do Sumidouro é composta assim, o córrego da Samambaia chega até ela, mas ela tem o Sumidouro, né, que é onde a água some mesmo para dentro da cavidade subterrânea ali, né? O Parque Estadual do Sumidouro possui trilhas e mais de 80 cavidades. A cidade de Lagoa Santa é muito rica, muito pitoresca, com muitas atrações. Também você vai ficar conhecendo um pouco sobre o pesquisador dinamarquês, Peter Lund, conhecido como pai da palanteologia. É isso mesmo que você vai ver no Roteiro de Minas agora em Lagoa Santa. Preguiça gigante, tigre, dentes de sabre. Esses são alguns dos grandes animais descobertos por Peter Lund em Lagoa Santa. Alguns fragmentos dos fósseis estão expostos no Museu Peter Lund, que fica dentro do Parque Estadual do Sumidouro. Inaugurado em 2012, o museu tem o objetivo de divulgar as descobertas e trajetória do pesquisador dinamarquês. Dentro do parque tem a gruta onde ele fez as descobertas e formulou a teoria de que o homem conviveu com grandes mamíferos, com grandes animais. Ter esse museu com o nome dele para Lagoa Santa, região Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, é uma importância imensurável. Ele reuniu um expressivo acervo de descobertas paleontológicas. Entre os destaques estão espécies da antiga megafauna e ossadas humanas conhecidas como o homem de Lagoa Santa. Luzia, que foi descoberta mais recente por uma missão francesa no Monumento Natural da Lapa Vermelha, também Pedro Leopoldo, ela figura dentro do museu como uma homenagem à ligação que foi feita com as descobertas do Peter Lundi à evolução do ser humano que veio para as Américas. Uma das teorias do Peter Lundi, que o ser humano, dessa época, em torno de 11.500 anos, eles conviveram com a megafauna. Mas o que é a megafauna? Não são os dinossauros, né? É a preguiça gigante, o tigre dente de sabre. Então a gente tem indícios muito fortes, muitas descobertas, muitos fósseis, que indicam e que nos ensinam como se passou a ocupação dessa área pelo ser humano. Suas pesquisas também foram muito importantes para a teoria da evolução das espécies, publicada em 1859 por Charles Darwin. É isso aí, a cidade de Lagoa Santa reserva muitas surpresas nesse Parque Estadual do Sumidouro. Mas não paramos por aí. Depois do intervalo comercial, você vai ver a Gruta da Lapinha, já já no Roteiro de Minas. Contabilidade MC, a mais completa assessoria contábil de Lagoa Santa. 52 anos proporcionando a seus clientes eficiência e segurança em serviços contábeis. Com seus vários departamentos, oferece atendimento qualificado com profissionais experientes. Contabilidade MC, assessoria contábil e jurídica para empresas e pessoas físicas com segurança e eficiência. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 1, Lagoa Santa. 3681 1121. Pousada das Andorinhas. Seis opções de chalés aconchegantes para toda a família. Piscina adulta e infantil, quadra, sinuca, espaço kids e hidromassagem aquecida. Aprecie deliciosa comida mineira e a hospitalidade de quem atende com excelência. Aproveite a trilha ecológica e traga seu bichinho de estimação. Renove as energias em meio à natureza e desfrute momentos inesquecíveis com a família e amigos. Pousada das Andorinhas. Rua Firmino Gonçalves, 3100. Bairro Palmital, Lagoa Santa. Reservas 3687 2481 ou 992318298. Bar, restaurante, tropeiro e companhia. Delicioso self-service com grande variedade de saladas, pratos quentes e sucos naturais. Funciona todos os dias, de 8 a meia-noite. Serviço à la carte com mais de 40 opções de porções e cerveja super gelada. Os cinco primeiros que fecharem eventos na casa vão ganhar 10% de desconto. Bar, restaurante, tropeiro e companhia. Venha saborear o melhor tropeiro de Lagoa Santa. Atendimento Delivery. 3681 9822. Wash Soluções em Limpeza. Onde você encontra uma completa linha de produtos e materiais de limpeza. Trabalhamos com descartáveis, automotivos, produtos concentrados, equipamento de limpeza, linha doméstica e industrial. Qualidade, preço justo e atendimento diferenciado. Você só encontra na Wash. Venha conhecer as mais recentes novidades em produtos de limpeza. Wash. Prazer em atender. 3681 1064. WhatsApp 99585 7524. La Carbonara. Um restaurante familiar com self-service de 11 às 14h30. Com serviço de teleentrega funcionando à noite com diversos sabores de pizzas a delivery. Local ideal para seu evento com espaço Kids. Avenida Petrolina 63. Fone 34828584. Muito ligada à história e à importância da cidade de Lagoa Santa está também a aeronáutica. Logo na entrada de Lagoa Santa, avistamos o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, o CIAAR. Criado em 1983, o centro teve sua primeira sede em Belo Horizonte. Em 2018, ela foi transferida para Lagoa Santa. Com mais de 700 mil metros quadrados, as instalações incluem um complexo avançado de esportes, salas de aula, alojamentos com capacidade para mais de 400 alunos e auditório. Com o passar dos anos, novos cursos foram incorporados e outros remodelados com propósito de formar militares de diferentes campos profissionais para os postos de oficiais da Força Aérea Brasileira. Muito bem, hoje estamos conhecendo as belezas da cidade de Lagoa Santa, não é isso? Mas por falar em beleza, na hora de realçar a beleza das mulheres de Lagoa Santa, o local ideal é a Vizu Micropigmentação, que você vai ver agora. Estamos na Vizu Micropigmentação e vamos conversar com a Claudinha Werneck. Bom dia, Claudinha. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom? Pois é, a Claudinha é essa simpatia aqui e cuida da beleza das mulheres aqui da cidade de Lagoa Santa. E a Claudinha vai nos falar dos seus principais procedimentos aqui na Vizu Micropigmentação. Isso mesmo, nós somos especialistas em dermopigmentação estética e paramédica. Nós estamos há 15 anos no mercado, somos uma das pioneiras no Vetor Norte. E nós trabalhamos com toda a parte de introdução de pigmento na pele, que é a micropigmentação, especializadas em sobrancelhas. A micropigmentação, para quem tem a sobrancelha e quer harmonizar o rosto, para quem não tem. A gente faz dermopigmentação de lábios, do risquinho do olho para ficar aquele lapisinho definitivo, você não ficar borrada. A gente tem feito muita reconstrução de aulera mamária para as mastectomizadas, couro cabeludo, estrias, vitíligo, cílios. Nós temos uma completa de serviço para a harmonização da beleza da mulher. A sobrancelha é a moldura do rosto e o nosso trabalho com couro cabeludo é a camuflagem. Nós introduzimos o pigmento no couro cabeludo, não só para quem tem calvície, mas para quem tem cicatriz no couro cabeludo. Vou falar isso, vou falar com a Cris também. Eu morei em Portugal há 10 anos, eu aprendi muitas técnicas novas em cima da micropigmentação. E eu trouxe a excelência em micropigmentação para vocês. Mas não é só isso que a nossa clínica oferece. Nós temos outros serviços que vocês vão ver. Extensão de cílios, limpeza de pele, depilação e uma série de coisas que vocês vão ver aí nos vídeos. Desejo aí sucesso cada vez mais para você e para a Claudinha e toda essa equipe maravilhosa aqui da Visu Micropigmentação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bem, já que estamos falando em beleza, também é o seguinte, né? O sorriso faz parte da beleza facial, não é isso? Por isso, nessa hora, você pode contar com a Clínica Núcleo, que possui uma equipe extremamente capacitada. A Clínica Núcleo foi sonhada e planejada para oferecer o melhor na área da saúde para a Lagoa Santa. Ela foi idealizada pela doutora Raquel Regina, cirurgiã dentista com 17 anos de experiência. A equipe é capacitada para atender todas as especialidades odontológicas, como estética dental, com coroas e facetas em porcelana, lentes de contato, clareamento dental e cirurgia para reabilitação com implantes. As crianças recebem tratamento especializado em um espaço com brinquedos e jogos. Todos os instrumentos passam por um crivo de alta qualidade de esterilização. Estúdio climatizado e equipado para treinamento funcional, pilates e musculação. O responsável pelo espaço fitness é André Luiz Alves, especialista em saúde da família, com ênfase em envelhecimento, que desenvolve aulas personalizadas de acordo com os objetivos e limites de cada aluno. Em 2020, a Clínica Núcleo atuará também na área médica. Sofisticação, acolhimento, atendimento humanizado e conforto são prioridades para a Clínica Núcleo. Venha nos conhecer! É isso aí, já que estamos falando em beleza, é importante também cuidar da mente, não é isso? Esse é o momento então de falarmos sobre esse assunto com a doutora Jane Karenina, que é neuropsicóloga com especialização em Harvard. Vamos lá! Estamos em Lagoa Santa, oportunidade em que vamos conversar com a doutora Jane Karenina. Ela é neuropsicóloga, com especialização em Harvard e outros títulos mais. Bom dia, doutora Jane. Bom dia, como vai? Tudo bem. A gente gostaria que você dissesse um pouco sobre esse trabalho diferenciado que você realiza aqui, eu digo em Minas Gerais, porque você atende pessoas de Lagoa Santa, atende de Belo Horizonte, de todo o estado, inclusive fora do Brasil, não é isso? Atendo sim. Tanto no Brasil quanto fora, eu faço um atendimento também online, através de videoconferência. E esse atendimento, ele acontece também aqui em Lagoa Santa, no meu consultório. Em breve, vou abrir a minha Clínica do Cérebro. Esse é um projeto antigo que eu tenho, já trouxe dos Estados Unidos. Eu atuo como neuropsicóloga, fazendo acompanhamento com pacientes neurológicos. Geralmente, essa demanda vem a partir de médicos ou de escolas, pessoas portadoras de algum tipo de transtornos neurológicos. Além disso, eu também sou terapeuta cognitivo-comportamental. E essa é uma demanda diferente da neuropsicologia. Eu atendo casos tanto de transtornos, ou seja, em tratamento psicológico, como também na promoção da saúde mental. E esse trabalho é um trabalho que eu faço mais focado. Como, por exemplo, fazem treinamento para passar em residência médica, pessoas que querem passar em concurso público, pessoas que precisam de emagrecer. O meu foco é no comportamento compulsivo. Dentro da neuropsicologia, eu atendo casos de portadores de Alzheimer, por exemplo, de doença de Parkinson, de autismo, síndrome de Down. A minha função é fazer uma avaliação neuropsicológica desses pacientes para ver qual a área do cérebro que está comprometida. A partir dali, junto com outros profissionais, como neurologista, por exemplo, a gente propõe uma intervenção. E eu me especializei nos Estados Unidos em psicopatologias. Lá é chamado de abnormal psychology. A neuropsicologia eu me especializei aqui no Brasil, assim como a terapia comportamental também. São pessoas que me procuram com alguns objetivos específicos. Por exemplo, você é um médico e precisa passar na residência, você tem um determinado tempo, não tem metodologia para estudar. Geralmente essas pessoas estudam muito, assim como os concurseiros, mas estudam, assim, eles pensam que sentar ali e estudar por 12 horas seguidas é o que vai garantir o sucesso de uma aprovação e não é. Existe uma metodologia, que não fui eu que criei, eu só adaptei ao meu trabalho, que é para você estudar de uma forma mais efetiva e muitas vezes por menos horas do que as pessoas geralmente fazem. Isso é uma das coisas que nós trabalhamos. Tem também o trabalho com as mães. Como eu fui mãe aos 40, eu desenvolvi um projeto que chama Mães 4.0, que é para essas mães que vão tentar retomar a vida profissional. É uma coisa dificílima depois que você é mãe, em qualquer idade, especialmente quando já é aos 40. Retomar, voltar ao campo de trabalho é meio complicado. Então eu desenvolvi um projeto específico para as mães. Tem várias formas de entrar em contato comigo. Uma delas, e até a que eu prefiro, é pelas minhas redes sociais, que a pessoa já pode me conhecer um pouco melhor, saber do meu trabalho, até mesmo antes de chegar a mim. E o meu Instagram é o Neuro, é Karenina, underline, Neuro TCC. Sim. E o Facebook é Jane Karenina. Tem também o meu e-mail. O meu e-mail é o neuropsicologiajk, arroba gmail.com. Uma das maiores demandas que eu tenho no meu consultório atualmente é a questão dos relacionamentos. Tem muitos casos de relacionamentos tóxicos, em que as pessoas envolvidas nele, elas acabam se prejudicando mutuamente e isso vai gerando, reverberando na vida delas. Para criar novos relacionamentos, ou até mesmo trabalhar esses que já estão muito comprometidos. Para isso, a base do nosso trabalho é a reconstrução da autoestima. Através do autoconhecimento, as pessoas querem dar conta de si. Querem dar conta de ter um trabalho, ou a carreira que desejaram, ou os relacionamentos que desejaram. E isso acontece através da construção da autoestima. Muitos relacionamentos estão comprometidos, mas também entre pais e filhos, entre amigos, relações de trabalho, que num contexto de grande escala, num final, acaba levando a uma síndrome que é a síndrome de burnout, que é o adoecimento no trabalho. Olha como é importante trabalhar relacionamentos. Isso pode levar a adoecimento mental também. Que maravilha! Olha, da minha parte, eu agradeço muito esse bate-papo que nós estamos tendo aqui e colocando efetivamente alternativas e oportunidade para que os telespectadores possam recorrer a esse trabalho seu que é moderno, atualizado pela sua especialização e pelos títulos que você tem. Eu que agradeço por vocês terem vindo. Foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Bom, nós vamos então ao lado da doutora Jane, pedir os nossos comerciais e o programa Roteiro de Minas continua aqui hoje na cidade de Lagoa Santa. E na volta você vai ver a Gruta da Lapinha. 600 milhões de anos esperam por você. Wash soluções em limpeza. Onde você encontra uma completa linha de produtos e materiais de limpeza. Trabalhamos com descartáveis, automotivos, produtos concentrados, equipamento de limpeza, linha doméstica e industrial. Qualidade, preço justo e atendimento diferenciado. Você só encontra na Wash. Venha conhecer as mais recentes novidades em produtos de limpeza. Wash. Prazer em atender. 3-6-8-1-1-0-6-4. WhatsApp. 9-9-5-8-5-7-5-2-4. Pousada das Andorinhas. Seis opções de chalés aconchegantes para toda a família. Piscina adulta e infantil, quadra, sinuca, espaço kids e hidromassagem aquecida. Aprecie deliciosa comida mineira e a hospitalidade de quem atende com excelência. Aproveite a trilha ecológica e traga seu bichinho de estimação. Renove as energias em meio à natureza e desfrute momentos inesquecíveis com a família e amigos. Pousada das Andorinhas. Rua Firmino Gonçalves, 3100. Bairro Palmital, Lagoa Santa. Reservas 3687-2481 ou 99231-8298. Bar, restaurante, tropeiro e companhia. Delicioso self-service com grande variedade de saladas, pratos quentes e sucos naturais. Funciona todos os dias, de 8 a meia-noite. Serviço à la carte com mais de 40 opções de porções e cerveja super gelada. Os cinco primeiros que fecharem eventos na casa vão ganhar 10% de desconto. Bar, restaurante, tropeiro e companhia. Venha saborear o melhor tropeiro de Lagoa Santa. Atendimento Delivery, 3681-9822. Contabilidade MC, a mais completa assessoria contábil de Lagoa Santa. 52 anos proporcionando a seus clientes eficiência e segurança em serviços contábeis. Com seus vários departamentos, oferece atendimento qualificado com profissionais experientes. Contabilidade MC, assessoria contábil e jurídica para empresas e pessoas físicas com segurança e eficiência. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 1, Lagoa Santa. 3681-1121. Eu sou o Marcelinho de Lima e quero te convidar a conhecer o Mirante da Serra. Lotes a partir de mil metros quadrados, pertinho da Serra do Cipó. Parcelinhas que cabem no seu bolso. A partir de R$ 599,00. Interessou? Chame o seu corretor. Bar e Restaurante Amarelin, Avenida Francisco Sá, 658 Prado. O endereço certo para você saborear os mais deliciosos pratos executivos. Premiado na categoria Comida de Boteco em BH, sob a direção do chefe de cozinha Adriano. Formado em Gastronomia da França, com especialização em vários países da Europa. E na sequência do roteiro de Minas, hoje, na cidade de Lagoa Santa, nós vamos, juntos com a repórter Marina Bering, a um local maravilhoso que é a Gruta da Lapinha. Você sabe o que são troglóbios? São animais que se especializaram para viver dentro das cavernas, como morcegos e a aranha marrom. Pode parecer que a caverna é um local totalmente deserto, mas ela tem uma fauna, uma vida muito grande dentro dela. Nós encontramos gerarquinídeos, insetos, próprios morcegos, um indivíduo muito interessante que é o troglóbio, que é adaptado ali para aquela situação, ele não consegue sobreviver fora das cavernas. Então tem uma riqueza de fauna, microfauna muito grande. O Parque Estadual do Sumidouro possui mais de 80 cavidades, sendo apenas duas abertas para visitação. Uma delas é a Gruta da Lapinha. Aqui, os visitantes podem descer até 40 metros de profundidade e conhecer diferentes formações de estalagmites e estalactites. Estalactite vem um nome já bem condizente, que é que ela dá no teto, ela começa a se formar no teto da cavidade. Agora, como é que entra essa água na caverna por sobre a rocha? A árvore amortece essa gota, a gota cai pelo tronco, desce pelo tronco, e ela se concentra nas raízes. E aos poucos, o que a árvore precisa, ela consome. O que ela não precisa, ela libera para o solo. E ela vai passar pelo teto e vai formar estalactite. E a estalagmite é um resultado dela que começa do chão, né? Dentro da gruta, cada salão recebe um nome. Essa aqui lembra uma cachoeira, por isso chama-se catarata. Já essa remete a uma couve-flor. Tem também os salões da filtração, onde podemos ver a água que chega nas árvores, tartaruga e desabamento, que faz referência a essa grande coluna que caiu. Os nomes são simbólicos. Por aqui, a imaginação permite que cada visitante tenha sua própria interpretação dos desenhos. Nossos monitores, os condutores, eles são muito bons de história, né? Então, tem a parte da imaginação que é entrar numa caverna, numa cavidade. E olhar para o teto é a mesma coisa que a gente olhar para nuvens. Então, você vai ver bichos, dependendo da sua imaginação, você tem experiência diferente. Do lado de fora, no entorno da gruta, avistamos um enorme paredão rochoso, cercado por mata seca. A gente tem, dentro do parque, dois tipos de vegetação, né? Um é o cerrado e outro é a mata seca, associado aos afloramentos calcários. O afloramento calcário é toda essa paisagem que a gente vê com as rochas, né? O paredão de rochas ali. E a gente tem essa paisagem, né? Que parece um desertão, né? Que parece que as árvores estão mortas, mas não, ela é uma adaptação dela. No primeiro sinal de umidade, no primeiro sinal de chuva, as folhas explodem, você vai ver tudo verde de novo. Descoberta em 1835 por Peter Lund, a Gruta da Lapinha foi eleita uma das sete maravilhas da Estrada Real. As cavernas são ambientes únicos que contam a história de milhões de anos e abrigam espécies que só ocorrem naqueles ambientes. Conheça a Gruta da Lapinha e ajude a preservar esse patrimônio de todos os mineiros. É isso aí. Lagoa Santa conserva histórias e mais histórias para você conhecer, não é isso? Mais interessante também é você ficar sabendo agora sobre a Rota das Doceiras. Tivemos o prazer de conversar com a Dona Loura. Vamos lá! Encontramos Dona Loura, sim. De avental, toca na cabeça e no fogão cozinha nos seus maravilhosos doces no tacho de cobre. Laurinda Augusta, mais conhecida como Dona Loura, é uma das únicas mulheres ativas que fazem parte da Rota das Doceiras em Lagoa Santa. Há mais de 30 anos, ela adoça a vida dos mineiros. Eu tenho uma tia que mora ali, ela fazia doce para as festas, então a gente sempre ajudava ela. Só eu aprendi a fazer os doces, né? Então, tem mais de 30 anos, ela faleceu e eu fiquei fazendo os doces, e fazendo os doces até hoje. Aí, depois dessa época dessa minha tia, é que nós unimos esse clube de mães, fizemos 32 mães. Quando todo mundo aprendeu, em vez de firmar naquilo, para a gente ter uma fábrica hoje, elas foram cada uma fazer em casa. Sobraram só quatro. Continuo fazendo o meu até hoje. E gosto de fazer, graças a Deus. Aos 80 anos, Dona Loura perde a noção do tempo quando está na cozinha. Ela produz vários doces, como limão recheado, figo em calda e amêndoas. Mas o grande destaque é o doce de pau de mamão. Enquanto tiver saúde, Dona Loura garante que continuará na ativa para a alegria dos turistas e moradores de Lagoa Santa. O pau de mamão é isso. Você derruba o pé do mamão. Você corta ele. Aí você descasca. Divide ele nos pedacinhos. E aqueles pedaços você descasca. Lá dentro tem um palmito. Você tira ele, limpa, limpinho e rala. Depois de ralado, você tem que lavar ele porque dá um leite. Depois que tira o leite, você coloca no tacho para fermentar. Aí cozinha ele. Depois de fermentado, a gente esfria ele ou você coloca no açúcar ou então torrar e virar uma farinha de malhó que é onde está aqui o pau de mamão. Enquanto tiver saúde, Dona Loura garante que continuará na ativa para a alegria dos turistas e moradores de Lagoa Santa. Bom, Lagoa Santa reserva muitas histórias para você conhecer, não é? E também delícias aí como esta da Dona Loura. Vamos chegando ao final do programa Roteiro de Minas. Eu quero registrar a importância do trabalho da MC Contabilidade. O senhor Mário comemorando 52 anos. Nunca demitiu um funcionário. Parabéns aí, o senhor Mário da MC Contabilidade. Que maravilha! A todos, por todo o Estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, o Roteiro de Minas volta com você. Tenham todos um excelente fim de semana. Música 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 Música